Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala fiotes! Quem tá afim de hackear até o micro-onda da mamãe, vem pra cá! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e antes de falar qualquer coisa, meu, já assassina o like sem carinho, sem massagem, daquele jeito que vocês sabem fazer melhor. Isso ajuda muito o canal, vocês sabem que impulsiona o vídeo, né? E eu aguardo essa sua força, valeu? Pessoal, quem ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos do canal. Se você gostar, junte-se à família, se inscreva, é um prazer que você esteja aqui com a gente também. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Felipe Duranes, faça como ele! O botão Seja Membro está aqui embaixo, clica lá e ajude o canal a crescer, beleza? Galera, é o seguinte, já fazem dias, né, que rumores e mais rumores apontam que o próximo Watch Dogs está próximo de ser revelado. Eu, de coração mesmo, eu acredito, né, que ele possa ser revelado aí na próxima E3 ou antes, ou ainda antes. Eu digo isso porque há quem tenha informações de que ainda essa semana, né, dia 23, dia 24, aí, será, né, revelado o novo jogo. E na E3 talvez só o gameplay dele, né, mas o teaser antes aí a gente está aqui que não se aguenta, mano. Mas vamos esperar, se realmente acontecer, a gente vai trazer aqui também o trailer comentado, beleza? Bom, galera, uma informação que está fazendo muito burburinho, né, é sobre a localização do game, que dessa vez aponta Londres como palco da nova aventura da franquia. O que me chamou a atenção, pessoal, e o motivo, né, pelo qual eu estou fazendo esse vídeo, é que atualmente outro jogo, né, outra franquia da Ubisoft também está se passando em Londres. Vocês sabem de qual game eu estou falando, né? Assassin's Creed Odyssey está se passando em Londres atualmente. Ah, mas pô, Calil, eu achei que era na Grécia. Calma, meu jovem, calma, sim, vivemos, né, com Alexis ou Cassandra aí, a aventura deles aí na Grécia, ok, mas nos dias presentes, ou dia moderno, como você quiser chamar, Layla, a responsável por viver as memórias do Bayek, da Cassandra ou do Alexis, né, ela está escondida em algum lugar de Londres. Quem está jogando Assassin's Creed Odyssey está ligado nisso aí. A minha pergunta é, seria possível, galera, que a Ubisoft, né, faria aí o encontro das duas séries no próximo game da franquia Watch Dogs? Meu, para comigo e pensa, que louco, né, seria se tivéssemos aí, nem que fosse um pequeno easter egg, né, ou grande easter egg, que seja, melhor ainda, né, onde aí o novo protagonista, né, de Watch Dogs tivesse aí que invadir um armazém e lá hackear um dispositivo aí que possui a tecnologia de viver memórias passadas. Ai, meu Deus, sim, galera, eu estou falando de hackear o ânimos, velho, vocês já pensaram nisso? Numa missão, né, imagina uma missão de nome, tipo, sei lá, invadindo o passado, onde a gente vai ter que descobrir a localização de algo muito importante ali em Londres, mas que se perdeu na história, tá ligado? Aí, em resumo, a gente iria descobrir o esconderijo atual da Layla, invadirmos, né, e sim, cara, hackearmos a ânimos. Velho, eu fico só tremendo de pensar. Durante a missão, tipo, já dentro da ânimos hackeada, nós voltaríamos lá na época da Londres vitoriana e encontraríamos com algum personagem ali que nos diria, né, que nos daria, na verdade, a informação que estamos buscando. E quando descobríssemos, quando parássemos pra anotar, esse personagem, né, seria aí Jacob Frye ou Eve Frye. Que vocês sabem que Assassin's Creed Syndicate se passou também em Londres, cara, então olha que conexão bacana se a Ubisoft fizesse algo assim. Em resumo, estaríamos jogando Watch Dogs 3, iríamos invadir, né, o local onde a Layla está escondida, hackearíamos a ânimos pra buscar uma informação do passado competente ali, ao que está acontecendo, ao que está rolando e na Londres atual, e quem nos passaria essa informação seria aí o próprio assassino Jacob Frye. Cara, seria, eu sei, eu estou viajando, eu estou indo longe, eu estou, cara, vocês vão falar, Calil, você está louco. Eu sei, mas seria incrível. E como eu não consigo pensar besteira sem passar pra vocês, eu tenho que vir aqui comentar pra gente fazer barulho, né. E assim, galera, isso pode ser totalmente possível, porque nós sabemos, né, que quem está jogando Assassin's Creed Odyssey, quem zerou ou atualmente está fazendo as DLCs mais recentes, sabe que a Layla, ela não está mais no esconderijo, mas sim no templo escondido dos Isos, onde encontramos aí o portal pra Atlântida, né. Logo, a ânimos pode sim ainda estar lá no esconderijo, e o esconderijo vazio seria fácil da gente acessar. Ah, Calil, mas a missão herdeira das memórias, a Layla usa ânimos várias vezes, lá mesmo da própria caverna, onde estão os portais de Atlântida. Ok. Primeiro, quando chegamos lá, né, vocês se lembram no final do game, né, da história principal, quando chegamos lá, vocês viram ela levando alguma coisa, né, consigo, do tamanho da ânimos que vimos ela se deitar no início do jogo? Não. Aparentemente ela está só com a mochila ali, alguns apetrechos, enfim. É, eu consigo acreditar, né, eu consigo entender que a versão da ânimos que ela usou, que ela está usando, né, na caverna, é uma versão menor, algo que talvez coloque na cabeça, não sei, a gente já viu tanta variação, né, do aparelho da ânimos na franquia, que isso não me surpreenderia. Enfim, levando, né, em consideração que a ânimos, né, aquela grande e tal, é... que ela se deita no início do jogo, não está com ela ali? Está onde? Está no esconderijo ainda em Londres. Mano! Ai, minha cabeça! Aí, o que a gente poderia presumir? Que num próximo Assassin's Creed, né, teríamos ainda outro easter egg, onde a Layla voltava para o esconderijo e encontrava ali tudo bagunçado. Sei lá, eu acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Eu acho muita coincidência, na real, eu acho muita coincidência a gente ter dois grandes títulos sendo levados para Londres, cara. Por que Londres? Entendeu? Por que Londres? Eu, no mínimo, no mínimo, no mínimo, um easter egg muito legal a gente vai encontrar em Watch Dogs 3, e quem sabe aí também no próximo Assassin's Creed, né, completando ainda mais essa conexão entre os dois games. Existem rumores de que os dois se passam, né, no mesmo universo. E eu ficaria muito feliz, e Ubisoft, eu ficaria muito agradecido se vocês fizessem algo do tipo. Seria incrível! Então, se alguém da Ubisoft está ouvindo aí, dá atenção para nós aqui, enfia isso no jogo, cara, que vai ser do baralho, caso vocês já não tenham colocado, né? Mas, galera, isso que eu estou falando aqui para vocês é baseado em merda nenhuma, entendeu? Estou tirando da cabeça aqui de alguns comentários que alguns amigos fizeram e tal, então a gente está discutindo juntos aqui, velho, e eu espero que vocês contribuam com isso, também viajando comigo, dando aí a opção, a ideia, o que vocês quiserem nos comentários. Vamos trocar ideia mesmo, vamos conversar, vamos rir bastante. Calil, pode falar, Calil, tu está viajão demais, moleque. Vai tomar um caldo de cana e dormir, que você está louco. Eu aceito também, não tem problema nenhum. Eu só realmente acho que é muita coincidência, e seria incrível unirem a franquia, nem que fosse, as franquias, né, nem que fosse num easter egg. Mas deixa aí seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né, e contribuir para que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão, seja membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá, e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives, e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! E aí E aí E aí E aí